Oi meus queridos, tô de volta e agora é a quarta videoaula e a gente vai entrar nos cosméticos que existem no mercado na área dos olhos. Então se vocês ficaram curiosos, querem saber, conhecer junto comigo quais são os produtos que existem no mercado, é só continuar assistindo o vídeo. Então tá gente, produtos pra olhos, o primeiro de tudo que a gente vai encontrar pros olhos, o primeiro passo que a gente vai encontrar são o que? Os primaries e fixadores específicos pros olhos, né? A gente tinha conversado anteriormente, já eram os primaries e fixadores pra pele, com alguma reação específica que corrija algum defeito que a gente não gosta na nossa pele. Agora os primaries e fixadores específicos pros olhos, a única intenção dele é pigmentação e fixação. Então seria pra aumentar a pigmentação da sombra e pra fixar essa maquiagem. Só, não tem como trazer um outro tipo de função pra um primer e fixador de olhos além desses, tá? Se tiver alguma outra função, então é um primer pra pele. Então a gente vai encontrar muitos no mercado, com muitos tipos de recipientes, aplicadores, com várias texturas diferentes, igual acontece nos primers pra pele. Alguns em forma de creminho, outros em forma de bastão, alguns mais cintilantes, outros branquinhos. Toda função dele é ele ser mais molhadinho, porque tudo que for molhadinho que a gente passa por baixo, derivada do talco, então com uma sombra sequinha em cima, vai valorizar o pigmento dele e vai fazer com que o sequinho grude por debaixo daquele molhadinho que aquilo fique, ó, fixado, tá? Então esses primers pra olhos, eles sempre vão ser necessariamente molhadinhos, tá? Pra gente conseguir trabalhar com uma sombra sequinha em cima pra poder potencializar. Então eles são potencializadores, fixadores e são o primeiro passo pra gente poder entrar com a sombra. Beto, a gente pode substituir um primer com algum outro produto cosmético pra não precisar gastar dinheiro comprando um primer de sombra? Pode. Vocês podem usar um lápis de olho, por quê? Porque ele é derivado de graxo, né? Então ele é molhadinho, um lápis preto, por exemplo, já que vai trabalhar com a sombra preta em cima, um lápis cajal, que é aquele lápis bem macio, né? Passa ele na pálpebra e depois a sombra preta em cima vai fixar e vai ficar uma sombra super pretona, tá? Dá pra aplicar também aquelas sombras cremosas, por exemplo, sombra em lápis, aquelas sombras coloridas, elas podem ser usadas por baixo e elas estão fazendo o papel desse primer, desse fixador. Que a gente tá conversando agora. Então não necessariamente você não precisa gastar dinheiro com um primer com fixador específico, tá? A não ser que você goste, que tenha algum que você confie, que você queira, tudo bem, tá? Mas ele não é necessário. Mas existem algumas marcas que dá pra gente indicar, que a gente gosta, eu gosto muito de trabalhar com o próprio iluminador facial. Eu uso também pra área dos olhos como primer de olhos também, da Benefit, em bastão, gosto, indico. Então tem como a gente usar de várias formas, né? Mas um específico que faz muito sucesso pra área dos olhos é o da Contém Grama, o branquinho. Ele é legal pra trabalhar com glitter, tá? Até algumas pessoas pra trabalhar com glitter trabalham com o gloss, aplicam o gloss por baixo e o glitterzinho em cima também funciona. Tudo que for grudento, molhadinho, por baixo, vai potencializar, vai selar, vai grudar pra sempre a maquiagem, tá? Depois, gente, o nicho das sombras, né? Já que a gente continua na área dos olhos. Sobre tudo que a gente tava conversando nas outras aulas, nas outras videoaulas, sobre texturas e que tudo se repete. Lembra que eu falei? Isso acontece também nas sombras, tá? Então a gente vai encontrar sombras compactas, tanto compactadas com álcool, quanto sombras compactadas minerais, né? Que são hipoalergênicas, que elas são essas mais altinhas. Ambas têm a composição deles mais sequinha, basicamente feita com talco e o pigmento. Mas pode ter a sombra compacta também, oleosa, que a gente vai ver mais à frente, tá? Depois a gente encontra as sombras lápis. É um bom exemplo também que dá pra usar como um primer pra olhos, que é uma sombra que a gente passa por baixo e depois a sombra sequinha por cima vai ficar show daí. Vai ficar bem potente e vai durar bastante, tá? Ou se vocês não quiserem passar uma sombra sequinha por cima, então passa só o pó translúcido. Lembra aquele pó translúcido da outra aula que a gente tava conversando? Que ele é branquinho e não adere cor, né? Só pra selar, pra não ficar com aquela marcação quando a gente passa base no olho e fica bem certinho aquela marcação, bem na dobra do nosso olho. Só aplicar um pouquinho do pó translúcido em cima pra não ficar com essa marcação. Vai deixar a sombra lápis de vocês um pouquinho mais fosca, é normal. Mas se vocês não quiserem trabalhar com uma sombra de cor por cima, é possível. Sombra solta, né, gente? Essa é da época das cavernas que vocês estão vendo aí, né? Essa sombra solta que vocês estão vendo na foto é uma sombra solta opaca. Mas a gente vai encontrar também as sombras soltas cintilantes, que são as famosas asas de borboleta. Ou o pigmento, que são sombras extremamente pigmentadas. Geralmente a gente encontra e é utilizada mais pra uso profissional, né? Porque elas não são tão fáceis de trabalhar quanto uma sombra que não tem muito pigmento. Quanto mais pigmentada a sombra, mais difícil de trabalhar. Mas se você treina bastante em casa, vê os meus vídeos, você vai conseguir também trabalhar com uma sombra como essa, que são os pigmentos que a gente chama. E são quando depois que a gente consegue dominar, fica com o efeito mais lindo de todos. Agora sim, a gente entrou nas sombras cremosas, que são as sombras compactas cremosas. E a mesma função que a gente estava conversando sobre a sombra lápis, elas também são sombras mais oleosas, elas são molhadinhas. E elas podem fazer o papel de um primer pra sombra, por exemplo, aplicando ela por baixo e uma sombra sequinha por cima pra selar ela. Mesma coisa, a sombra líquida. Vocês estão vendo na próxima fotinho. A maioria a gente encontra um pouquinho mais cintilante, né? Tem algumas que tem um efeito mais mate, que vai chegar a secar depois que dá uma leve evaporadinha. Pode acontecer, só que elas são um pouquinho mais chatinhas de trabalhar. Se você conhece alguma que você ama e que você consegue trabalhar facilmente e que não marca aqui, ó, na dobrinha, sem selar nada, me comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Porque eu tô atrás. Gente, no mundo dos delineadores existem vários tipos também. Existem os delineadores canetas. A gente encontra, a maioria deles não são à prova d'água, só que são os mais fáceis de trabalhar. O aplicador dele é um pouquinho mais fácil, a canetinha também. Ele é mais anatômico, só que o preto dele não é um preto tão intenso e o fato de ele não ser à prova d'água também atrapalha um pouquinho. Depois a gente tem os delineadores líquidos, tanto com o formato de aplicador de cone, quanto o formato de pincel mesmo, desse pincel profissional. Eles são um pouquinho mais difíceis de trabalhar. Alguns podem ser sim à prova d'água, como o do Boticário, que eu uso e eu amo, mas ele é bem difícil de trabalhar. Só pra quem tem realmente muita prática pra conseguir fazer um delineador lindo com ele. Outros delineadores líquidos que não são à prova d'água e saem facilmente na hora de lavar o rosto. Depois a gente encontra os delineadores em gel. Na maioria deles eles vão ser compactos e a gente tem que trabalhar com um pincel. E existem os delineadores em lápis, que parecem lápis de olho, só que eles são chanfradinhos. Inclusive até a Natura tá lançando um desse, eu tô curiosa pra testar, que a gente usa como delineador, só que ele tem essa textura, como se fosse um lápis mesmo. Também é possível achar o delineador em pó. A Natura lançou. Eu não achei interessante, não achei prático, fácil de trabalhar. Nem que fique um preto bonito. Achei mais parecido com uma sombra mesmo, só que com aquele aplicadorzinho, do que um delineador, tá? Até por isso que ele saiu de linha. A Eudora lançou esse tipo de delineador, ele dá um efeito mais esfumado, como se fosse uma sombrinha esfumada, rentezinho aos cílios. Entrou numa febre também os delineadores carimbos, né? Eles são nada mais, nada menos do que os delineadores tinteiros, então são as canetinhas. Existem também ele líquido ou em gel, mas eles vêm com esse formato de carimbinho pra já sair o gatinho, fica com um gatinho bem lindo, né? E também foi lançado o delineador em adesivo, que é um adesivinho que a gente só cola e preenche no cantinho que o próprio Agustin, maquiador nosso aqui, residente daqui de Floripa, né? Lançou e que fez o maior sucesso, é uma praticidade, foi ótimo! Além disso, também a MAC lançou um delineador, que é um delineador como se fosse uma texturinha de mousse, tá? Mas é uma canetinha delineadora, só que com uma textura um pouquinho diferente tanto das tinteiras, quanto do delineador líquido. É interessante, a gente consegue ver que tá vindo agora uma gama legal, vários tipos, né? diferentes de delineadores no mercado, pra que todo mundo possa encontrar um em que se identifique mais e que tenha mais facilidade na hora de delinear os olhos. Próximo slide sobre a área dos olhos de cosméticos que a gente encontra no mercado que eu tava conversando com vocês agora, são as máscaras de cílios. Então a gente vai encontrar muito as máscaras de cílios à prova d'água e não à prova d'água, né? De várias cores, tanto preta, marrom, ou até as próprias coloridas e também as transparentes. As transparentes são mais usadas ou pra homens ou sobrancelhas, né? Tem também as máscaras de cílios brancas, que são como um primer, passa por baixo pra depois passar a máscara de cílio ou colorida ou pretinha por cima, pra potencializar a cor da máscara, tá? Tanto do preto, quanto da colorida. E daí dentro desse leque das máscaras de cílios, existem vários tipos de aplicadores e muitas vezes é o aplicador que faz a diferença. Então tem os aplicadores que deixam os cílios mais alongados, os aplicadores de volume, os aplicadores pra separação, que não gosto que os cílios fiquem grudadinhos, que separam. Tem os aplicadores de pentinho, que seriam esse mais de separação, né? Tem os aplicadores em formato de esfera, que é pra pegar nos cantinhos mais difíceis de pegar, que são esses cílios aqui próximos da parte do nariz ou dos cílios inferiores. As máscaras de cílios também, que vem com um cílio que é o rímel mesmo que a gente conhece e o outro são os pelinhos. Então a gente passa uma camada de uma máscara de cílio, depois passa uma camada do pelinho, que são dois em um, passa o pelinho por cima, e depois mais uma camada de novo da máscara de cílios em cima pra fixar e que dá a sensação de uma extensão de cílios, porque aplicou pelinho a mais nos cílios, né? Tem os aplicadores também que trazem a curvatura, que eles chegam a ser um pouco mais curvadinhos pra quem tem cílios muito retinhos. Então cada aplicador é um tipo específico pra trazer o resultado necessário pro consumidor. Tem os aplicadores que eles são gordinhos, afinam e depois são gordinhos de novo. Então seria pra conseguir pegar em algumas áreas específicas a parte gordinha e a parte magrinha, pegar a parte mais de trás, pra trazer algum efeito boneca ou um efeito mais natural. Tem aqueles que foram lançados que eles não são tão em cone ou não tem o formato tão tradicional que a gente conhece, que eles parecem ser mais retangulares, que é pra gente conseguir pegar bem perto da pálpebra e trazer até assim pra conseguir pegar toda a extensão do cílio. Então cada um deles é com uma finalidade, tá? E aí, gente? Gostaram dessa videoaula? Na próxima videoaula a gente vai entrar sobre os produtos cosméticos da área da boca. Se estão gostando, comentem aqui embaixo pra mim, eu quero saber, tá bom? Se estão acompanhando, se estão aprendendo um pouco mais a teoria de maquiagem, que de prática a gente encontra muito no YouTube, mas de teoria específico, com estudo, né? Com pesquisa, que é o que eu dou mesmo no salão pras minhas clientes e pras minhas alunas. Tô abrindo a minha postila pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Eu espero vocês na próxima sexta-feira. Beijo da ruiva. Tchau!